Uaui, eu perdi o meu, o sol do sol É duro, salve, na itensia que é duro Tens, pai, porco, alegrada, mais forte É duro, cheio, mas não dá pra nãochar Tens, pai, porco, acertar Tens, pai, porco, acertar Vem com o velho, vem com a pernilha, são desdumas Tens, pai, porco, acertar Tens, pai, porco, acertar Tens, pai, porco, acertar É bom, 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 é O que é isso? O que é isso? O que é isso?